Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar do dilmato magnésio. O dilmato magnésio, o dilmalato magnésio, como é o mais conhecido, ele é um magnésio que tem algumas propriedades interessantes. Primeiro que ele é melhor absorvido que os demais magnésios. Ele e o treonato são os magnésios que foram desenvolvidos para ter uma melhor absorção. E o dilmato magnésio, o dilmalato, ele tem umas vantagens, que ele melhora a absorção muscular, ele melhora câimbras, melhora as dores musculares, e por isso o nosso coração também é um músculo. Então ele melhora a contratilidade do músculo cardíaco e com essa melhora de contratilidade muscular, melhora de absorção, ele melhora as dores musculares. Também tem um efeito anti-inflamatório e isso vai também fazer a redução da dor muscular. Então os atletas gostam de usar magnésio para melhora de dor muscular. O melhor magnésio para reduzir as dores musculares é o dilmalato magnésio. Você já tinha ouvido falar nesse magnésio? Você conhece pessoas que tomam magnésio? Outra função interessante do magnésio é reduzir a acidez gástrica. Então algumas pessoas tomam o magnésio para reduzir a sua queimação de estômago. Normalmente é aquele hidróxido de magnésio, só que esse pode causar diarreia. O dilmalato magnésio tem a vantagem de não dar essa diarreia. Você conhece pessoas que têm problemas desse tipo que a gente falou aqui? Compartilhe esse vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.